Acabo de concluir uma obra que nem a ira de Júpiter, nem o fogo, nem o ferro, nem o tempo devorador poderão abolir. O diário diz quase tudo, a vida com única saída. Após ler esse diário, esquecei-me, já que não estou mais no mundo. Só uma coisa sei, fui feliz, apesar de tudo e de todos. Todo diário tem uma linguagem filosófica, uma linguagem quase psicanalítica, porque um diário é um descobrimento, seja o diário pessoal ou o diário de outro alguém, é um redescobrimento de um personagem. O livro O Diário Perdido de Shakespeare é um diário, é um diário, o próprio gênero já está no título, e é um diário de ficção. Shakespeare, que é um autor incrível, um dramaturgo, um poeta incrível, conta-se que talvez o Shakespeare seja a pessoa que mais criou no mundo após Deus. O Machado de Assis falava que Shakespeare não se comenta, admira-se. O Diário é escrito todo dia, escrever é reescrever. Ele é biográfico, autobiográfico, mas é sempre de ficção. A literatura é sempre de ficção. Mesmo, às vezes, livros históricos, você vê anotações que são irreais, que são de ficção, porque foi escrita por um historiador e ele usou o ponto de vista sociológico dele, o ponto de vista político. Então, nem sempre é a realidade. A escrita é naturalmente de ficção. Eu escrevi o Diário Perdido Shakespeare, mas eu falo das influências literárias dele. Então, ele foi muito influenciado por Montaigne, um filósofo francês, de 1500, o Shakespeare é 1600. Todas as tragédias que ele escreveu, ele bebeu nos gregos. Então, quando ele fala de Eletra, do Hamlet, ele está buscando aquelas tragédias gregas. Então, eu falo de Sócrates, de Platão, de filósofos que influenciaram ele. Para mim, a literatura é o rio profundo do tempo. É o alucinógeno da consciência. E também é um devaneio. É um devaneio com método. Eu acho que é difícil você copiar você mesmo. Então, cada livro meu tem uma história, tem uma maneira de narrar ali. Porque você também está refletindo sobre o seu tempo, a sua atualidade. Queria ter a coragem de Alexandre, o Grande, e a modéstia de Sócrates, o espírito mais elevado da face da Terra. O que é o espírito, se não um tempo imaginado ou sonhado por nossa consciência? Quem me dera ter sido Alexandre ou Sócrates? O filósofo tinha o hábito de andar descalço para animar o espírito e não para desprezar o corpo. Lembro-me das sandálias usadas, eventualmente por Sócrates, que foram minhas na juventude.